Podcast PVC, feito pra você. É uma satisfação você participar do podcast PVC. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de futebol, voltar a reviver algumas histórias, ter a chance de conversar com pessoas, contar um pouco a história, é muito bacana. Sempre muito bom. E é legal destacar que vai fazer uns quatro anos que eu entrei em contato com o Marco Antônio através do Preto, ele que fez esse meio de campo, pra tirar uma dúvida com ele, porque na Wikipédia, em todos os sites da internet, tava escrito o nome dele completo, Marco Antônio Miranda Filho. E aí eu fui pesquisar e pensei, cara, é difícil Marco Antônio. Isso é nome artístico, nome que coloca na camiseta. E aí eu confirmei com ele e ele disse que é Marcos Antônio. Não é Marco Antônio. Marco Antônio é porque vira, como é que fala a palavra? Casual, assim, né? Tipo, ah, ô Marco Antônio, ninguém fala Marcos Antônio, né? Mas aí eu achei curioso isso. A minha avó errou com o meu pai que acabou errando comigo. O certo era pra ser Marco Antônio. Aí virou Marcos Antônio com minha avó colocando no meu pai. E aí, como eu sou filho, no nome passou a ser Marcos Antônio também. E eu, essa história do nome é engraçada, cara, porque em casa sou eu, meu pai, e um primo que chama Marcos. Então, eu virei o Marquinhos e no futebol, na base, eu era Marcão. Quando eu subi profissional, e eu nunca gostei do Antônio no meu nome, cara. Nunca, desde moleque, assim, sei lá, achava, é nome de velho, eu não gosto. É, mano, é estranho, né? Quando eu subi profissional, o Oswaldo de Oliveira me chamou antes de um treino. E aí, pô, me fala seu nome inteiro, porque Marquinhos e Marcão já tem muito no futebol. Eu que vou te batizar e tal. E aí, falei, ele falou, agora vai treinar e quando acabar o treino, eu vou te chamar e ver se você aprova. E aí, ele chamou e falou, ó, vai ficar Marco Antônio sem o S, porque é mais fácil pronunciar, é mais fácil colocar nome na camisa caso precise. E, cara, me deu aquela coisa de falar pra ele, é, porra, eu não gosto do Antônio, velho. Pelo amor de Deus, tira isso. Ele aí, tá bom pra você? Porra, tá ótimo pra mim, tá tudo certo. Você já me subiu pro profissional, você bota o nome que você quiser. É verdade. Não, e aí foi, aí o Marco Antônio nunca coube na camiseta, né? Tem um número limite ali de letras. E aí, pra piorar, ficou M.Antônio. Eu falei, cara, agora eu sei que assumiu o Antônio. Quando eu fui jogar fora do país, que só tinha o M.Antônio na camisa, os caras só me chamavam de Antônio, não chamavam o Pedro. Não. Velho, olha, vou falar pra você. O Antônio, eu tive que abraçar ele e caminhar com ele. Agora eu caminho com ele até no Instagram. Tudo certo, já assumiu, já foi. Já tô meio mesmo, agora dá pra assumir o Antônio, tá tranquilo. É, é verdade, cara. O Antônio é nome de velho mesmo, cara. Vou ser sincero, mano. Pô, Antônio, mano, é nome de tiozão, Otonio. Sei lá o que é aqui, né, mano. Seu Antônio. É, seu Antônio, Otonio. É, mano, é complicado. E conta pra gente, cara, como que foi, né? Você desde criança, pra chegar no profissional, chegar na base de São Paulo, no maior do Brasil. Conta pra nós, como que foi. Cara, eu sou natural de São Paulo, aqui da Zona Leste, do Tatuapé. E eu nasci, cresci num condomínio de prédios, tinha uma galera da minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo. Então, quando eu juntava na quadra pra jogar bola, cara, muito moleque. E até o Ivan, ele entrou aqui. Beijo pra você, Ivan. O pai do Ivan, o Ivan morava no meu prédio, o pai do Ivan conhecia um treinador da base, o Finado Mildinho, que me deu e me arrumou, abriu essas portas dessa oportunidade. Ele conhecia o treinador da base de São Paulo e aí falou, ó, tem um moleque lá no prédio, assim, que todo dia tá lá embaixo, jogando bola, o moleque leva jeito e tal. Ó o Ivan aí, eu vi crescer literalmente. Foi o pai dele que me abriu essas portas. E aí, arrumou um teste pra eu ir fazer. Fui fazer num terrão, num campo que chama Rebouços, que é perto do Morumbi. Éramos em 40 moleques, acabou ficando eu e mais dois. Nossa. E aí, aquela história. Foi o teste na terça, ó, vocês três voltam na quinta, vocês três voltam na outra terça. E assim foi, até que eu me firmei, isso com 10 anos. Aí comecei minha trajetória no dente de leite, infantil, juvenil. Juniores eu joguei um ano e pouco, aí já subi pro profissional. E aí, antes dos 10, eu jogava futebol de salão, escolinha. Comecei com seis anos, assim, escolinha de futebol de salão. E com 10 no campo mesmo, que era o que eu gostava, era o que eu curtia jogar, nessa oportunidade, nesse teste. E dali não parei mais. Você não ficou famoso lá no meio da galera, lá naquela época, de jogador de condomínio, não? Não tinha aquela fama? Jogador de condomínio ou não? Aquela fama de jogador de condomínio? Tinha, tinha, mas, cara, assim, eu, graças a Deus, todas as fases que eu passei da vida dentro do futebol, sempre foi uma aprovação, uma adaptação. E eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Eu nunca... Até porque esse condomínio que eu morava, cara, os jogos, as brincadeiras nossas lá, tinha muito moleque bom, muito moleque que poderia ter seguido, que poderia ter feito. Então, a gente sempre jogava com os mais velhos, então apanhava pra cacete. E, assim, a adaptação pra isso, essa história de ser do condomínio, lá no condomínio não colava muito, não, sabe? Sim. Lá o coro cantava e, meu, você ia jogar com o moleque mais velho, com 10 jogava com o moleque de 14, 15. Era muita diferença e o bicho pegava, literalmente. E eu lembro que quando começou aquela temporada de 2012, se falou muito na imprensa, né, do esquema do Luxemburgo, que eram três volantes, né, e o Marco Antônio ali como a cabeça do time, né? E eu queria que tu me falasse como foi, assim, ser, vamos dizer, protagonista, né, desse formato, desse esquema no início de 2012 ali. É, cara, quando eu cheguei, era o Caio ainda, né, era o Caio Júnior, final do Caio Júnior, o coordenador. E aí ele, cara, uma expectativa, tinham acabado de trazer o gladiador, tinham trazido o Marcelo Moreno, o Douglas tinha ficado, a base do time era muito forte. E eu tava vindo da portuguesa, tinha o Marquinhos, meia, que era com quem a gente disputava posição, eu, ele, era o Douglas, tinham trazido alguns outros jogadores, e aí o Caio chamou, cara, e era aquela expectativa pra ver a estranha, né, cara, desses caras de nome que eles tinham contratado. E, pô, o Caio botou eu jogar de ponta esquerda e o Douglas jogar de ponta direita, ele fez um esquema à la Manchester City, era o Kleber, desde aquela época na Luz. Cara, o Douglas, eu olhava pro Douglas, o Douglas olhava pra mim, mano, como nós vamos jogar, você tá de um lado do campo, eu tô do outro. Nós tomamos 2x0 em casa, acho que pra Lajeadense. Cara, um fiasco, um fiasco, a estreia da temporada. E aí, o esquema foi mudando, aí o Roger assumiu interinamente, quando o Caio saiu. E aí ele mudou o esquema, botou esses 3 volantes e eu na ponta do losango ali. E era difícil, eu tinha muita dificuldade de jogar de costas pro gol, nunca gostei de jogar de costas pro gol, eu sempre fui um terceiro homem de meio campo, eu era um 8, eu não era um 10. E nessa função, eu tinha que jogar de 10. De 10, pra mim, era muito difícil, cara. Por jogar de costas. No futebol do Sul, já é um futebol diferente pras características de jogo que eu tinha. Então, já ia ser difícil pra mim. E aí, jogando de costas, cara, assim, bem, bem, bem difícil. Mas teve o jogo que o Vanderlei chegou que foi no Beira Rio, contra o Inter, a gente ganhou de 2x1. Eu dei passe por um gol do Kleber, bati uma falta, o Gago fez o... O Gago fez o primeiro, o Kleber fez o segundo, nós ganhamos 2x1. Quando acabou o jogo, o Vanderlei me pegou no vestiário e falou, por que você tá jogando de 10? Por que você tá jogando de costas pro gol? Falei, porque me colocaram ali e ele falou, não, não, desses três volantes você vai jogar atrás. E o Marquinhos jogava desse volante aqui, ele falou, nós só vamos inverter. Falei, professor, graças a Deus o senhor enxergou isso e me trocou, porque pra mim é uma dificuldade absurda ali. Absurda demais. Foi legal tu trazer isso, que eu ia te perguntar sobre isso, como é jogar de costas, né? E agora que legal que tu já falou sobre isso, não precisei nem perguntar. O cara é muito inteligente, né? Já anteviu a pergunta. Eu tinha muita dificuldade com isso, velho, muita dificuldade. Eu sempre fui de construir jogo vindo de trás. Pra eu virar e tentar achar o centroavante numa bola, pifar alguém, pôr alguém na cara do gol, eu tinha que vir de trás. Eu gostava de ver o jogo antes de acontecer, sabe? Ver a movimentação pra pensar a jogada um pouco antes da bola chegar em mim. E quando eu jogava de costas eu não tinha esse tempo disso. E era assim, era extremamente difícil pra mim. Teve um jogo no Olímpico que eu saí, cara, acho que foi o jogo que eu mais saí vaiado na minha vida. O Olímpico tava lotado. Nós e Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. Velho, assim, eu tive que jogar de costas o jogo inteiro e eu não conseguia me movimentar no campo. Eu não conseguia achar espaço pra mim dentro do esquema de jogo com o Palmeiras. O Palmeiras já foi pra lá fechado pra buscar um empate ou talvez perder de pouco. Eu saí com 42, 43 do segundo, mais vaiado, velho. Tava 0x0 o jogo. Acabamos perdendo 2x0. Tomamos 2 gols, 45 e 47. E ficou marcado, assim, esse jogo, porque de fato eu joguei de costas praticamente o jogo inteiro. Eu não consegui me achar no campo. Eu brigava comigo mesmo de não estar participando, de não conseguir fazer o que eu fazia, mas era por característica, era muito difícil pra mim. muito difícil. O Filipão deve ter feito de propósito, ele deve conhecer o teu futebol e falar, ó, vou botar 3 volantes na cola dele e ele não vai jogar. E já era uma facilidade que o Douglas tinha, por exemplo. O Douglas jogando de costas era um absurdo. Ele enxergava o jogo assim, cara, ele só gostava de jogar de costas. Quando punha ele pra vir de trás, é característica, não tem jeito, velho. Sim, e é legal trazer isso, porque às vezes a gente reclama do meio campo e às vezes ele tá tendo obrigado a cumprir uma função ali que não é a dele. Verdade, é isso. E aquela passagem que tu comentou ali, o empréstimo pro Náutico, com 20, 19, porque tu faz em novembro, então tu ainda tinha 19 anos quando foi emprestado ao Náutico, até ouviu do pai ali, então, quer parar ou quer continuar? E, para surpresa, eu acho que de alguns, o Náutico ficou em segundo na primeira fase, fez uma campanha absurda, chocou a imprensa e tu foi um dos destaques, fez oito gols, se eu não tô enganado, fez acho que oito gols, vários jogos e tal, foi ali, vamos dizer, um destaque. Aquele momento ali na tua carreira foi importante pra ti, porque, de talvez parar de jogar pra destaque e depois conseguir o teu espaço, inclusive voltou, acho que na outra temporada, a jogar no São Paulo, que daí acho que era o objetivo, jogar no São Paulo, o empréstimo foi pra isso, pra ver se tu tinha condições. É, eu fui emprestado pra lá, na verdade, pra ganhar essa cancha de futebol profissional, sabe assim, você não vai jogar no São Paulo, você vai ficar aqui no banco, vai entrar de vez em quando ou nem vai pra jogo, então vai pro Náutico, você vai emprestado. Tinha uma cláusula contratual que, a qualquer momento, se o São Paulo me pedisse de volta, o Náutico era obrigado a liberar, então eu cheguei lá, cara, aí eu era louco pra já vir embora, então eu falava assim, cara, vou tentar fazer umas coisas aqui que não são normais, e meu, se eles me mandarem embora, ou se o São Paulo me pedisse embora, eu voltava, eu não tinha a menor noção da... Só que as coisas que eu tentava fazer começaram a dar certo, e aí a coisa foi encaixando e foi ganhando o corpo, no meu jogo, no primeiro jogo da final, Santa Cruz, quando eu cheguei, o Santa Cruz já tinha sido campeão do turno, e faltava um jogo só pra encerrar o turno, mas já com o Santa Cruz campeão, e aí o segundo turno era o campeão do turno contra o retorno, e no segundo turno a gente foi campeão invicto, então foi pegar o Santa Cruz, que tinha sido o campeão do turno, primeiro jogo nos aflitos, nós perdemos de 1 a 0, o Gil Baiano, que era o meia, era o craque do nosso time, era o cabeça pensante do time, os caras provocaram ele, ele foi expulso, então ele não jogaria o segundo jogo, e aí o Zé Teodoro, que era o treinador, falou, velho, você vai... Infelizmente ou felizmente, a responsabilidade do meio campo de criação ficou toda pra você, o Gil não vai jogar, nós perdemos o jogo, precisava ganhar de 2 a 0 lá no Arruda, no jogo da volta, ele falou, vou botar 3 atacantes, seja o que Deus quiser, vamos pra cima, com 3 minutos de jogo, tava 2 a 0 pra gente, nós fizemos um gol com 1 minuto e meio, e um gol com 3 minutos, meu Deus, nós ganhamos o jogo de 3 a 0, eu dei passo pros 3 gols, ali consolidou a minha passagem lá, aí depois de 3 meses como campeão pernambucano, eu dei passo pros 3 gols na final, e ele... Caraca! isso ficou marcado, cara, a minha carreira inteira, todos os anos da minha carreira, eu tive propósito pra voltar a jogar no Náutico, por causa desse campeonato pernambucano de 2004, tanto que eu voltei em 2016, quando eu voltei do Catar, tava próximo de fechar a janela, eu tinha ficado 2 anos no Catar, difícil voltar de lá, futebol lá é outro, treinamento é outro, preparação é outra, voltar pro Brasil é muito difícil, e eu tinha poucas opções aqui no Brasil, todos os clubes que eu batia, ah, porra, mas você ficou 2 anos lá, puxavam o scout, em 2 anos eu tinha jogado 50 jogos, então assim, os caras não, pelo amor de Deus, esquece, e aí o Náutico abriu as portas pra eu voltar por causa dessa passagem de 2004. Sim, nossa, faz toda a diferença, né cara, esses scouts, né? Demais, demais, caras, quantos minutos você jogou nos últimos, no último ano, nos últimos 2 anos, voltar do mundo árabe, voltar da China, voltar desses países a um futebol de segundo nível, de terceiro nível, é muito difícil, muito difícil, a readaptação física a tudo isso, muito complicado. É, porque o time tem que pensar, né cara, o cara tá voltando, até ele jogar mesmo, vai demorar ainda pra ele jogar, tem tudo isso ainda, É, risco de lesão, risco de jogar aqui de quarta e domingo é extremamente difícil, país do tamanho que é o nosso, viajar, concentração, aeroporto, é muito difícil manter um nível de atuação lá em cima, se você não estiver bem preparado, aí você pega dois anos que você jogou em outro, chegava a treinar lá 11 horas da noite com 38 graus, 39, meu Deus, Cuiabá da vida, muito quente, então o treino era, eu lembro que a gente fazia treino físico aqui no Brasil, dava a volta no campo num treino físico, tinha que fazer em 50 segundos, 45 segundos uma volta, quando eu cheguei lá na primeira semana minha, a volta no campo, o preparador físico era um francês, ele falou, cara, a volta no campo 1 minuto e 40, nossa, no Brasil a gente faz 45, 50, ele falou, não, 1 minuto e 40 você não vai aguentar, pode fazer assim, e eu comecei, primeira volta, passei com 1 minuto, ele, segura, 1 e 40, segunda volta, 1 e 10, ele falou, segura, 1 e 40, terceira volta, eu não consegui andar, e eu, 40 assim, suado, era um absurdo, o calor, o clima, o jeito, muito louco. E como é que é novembro, mês de novembro lá, porque eu estou preocupado por causa da Copa do Mundo, que vai ser lá agora, final de novembro. É verdade. É frio, é frio. É frio. Por isso. É frio, faz 10, faz 8. Ah, pronto. É por isso que escolheram. Sim, por isso que escolheram esses dias, é de novembro a dezembro, que faz frio, que dei. É porque o meio do ano lá, quando é a Copa normalmente, é alto verão, tem Ramadã, e a sensação térmica chega a 55, 56 graus. Não tem como ter jogo. Tipo, lá vocês paravam quanto tempo sem jogar? vocês ficavam quanto tempo sem jogar assim no campeonato, por exemplo? O campeonato acabava em comecinho de maio, final de abril, começo de maio, e voltava em final de agosto, comecinho de setembro. Nossa, quanto tempo, né, cara? Só de férias no Brasil, eles davam 60 dias de férias, que era a época forte do verão, em Ramadã, a gente ficava 60 dias aqui, voltava pra lá, treinava 5 dias, 6 dias, às 11 da noite, e aí saía pra Europa ficar mais 25, 30 dias fazendo pré-temporada, pra cumprir os 3 meses do alto verão lá, que não tem como ficar lá, muito quente. Aí que a gente pensa que é compreensível, né, esses caras não serem os melhores do mundo, né, porque, cara, o futebol lá não deve ser fácil, né, praticar futebol lá, né, viajar pra caramba, pra Europa, não pode jogar tão dia, tem religião, tem um monte de coisa, N fatores, pra que eles não exerçam futebol igual é do Brasil e na Europa, né? E tem a qualidade também, que o árabe é doído. Mas, tipo assim, qual que é a maior diferença tirando os treinos? Qual que é a parte mais difícil lá no Catar, pra você jogar futebol, sem tirar parte dos jogos e do treino? Como que é lá o futebol em geral, assim? Eu não sei de nada no Catar, mano. Cara, a gente brincava lá que é uma grande pelada, muito organizada. Eles têm todos os... Os estádios são maravilhosos, a transmissão é maravilhosa, a organização, é tudo fantástico. Mas o jogo em si tem quatro, cinco times grandes que, há um tempo atrás, lá tinham limite de três estrangeiros. O maior time lá, quando eu estava, ele fez uma fusão, que foi o time que o Dudu do Palmeiras foi, o Aldo Raio chama. Eles, pra fazer uma alusão, eles juntaram, por exemplo, o Grêmio e o São Paulo aqui e fizeram um time só. Então, eles pegaram os melhores caras de todos esses estrangeiros, tinha três em cada time, alguns eles deram passaporte pra jogar como local, e dos seis, eles deixaram três como estrangeiro, ou três eles emprestaram, ou venderam, ou deram passaporte pra jogar. Então, a diferença de time é muito grande. Então, tem quatro times lá que tem uma diferença absurda, e os outros são normais. Então, tem jogos lá que é nove, dez a zero. Nossa, bizarro. É normal, é normal. Nossa, O time que eu joguei era um time, cara, assim, de médio pra pequeno. E tinham mais dois brasileiros lá, o Júlio César, um atacante que fez carreira aí em Portugal, depois foi pra lá, e o Matos foi um baixinho que jogava no Santos. Nós jogamos contra o time grande e a gente... É. Baixinho, tu foi legal com ele, né? Foi bem, né? Só que ele, cara, ele virou rei lá, esse moleque, o que ele jogou lá, absurdo. E a gente se entrosou assim, cara, tava dando certo os três brasileiros, tal, e nós pegamos um time grande com 15 minutos de jogo, fizemos um a zero, e eu olhei pros dois, assim, eles não comemoraram, eu falei, mano, e aí? Um a zero pra nós? Ele falou, não, 15 minutos de jogo, um a zero pra nós? Você tá louco. Esse gol tinha que ter saído aos 45 segundos, suado, e já acabado o jogo. Ele falou, espera que vai tomar cinco, vai tomar seis. Tomamos cinco, a mesma cor da bola, depois. Uau! Estranho, né, cara? Isso, ele falou, nós cutucamos o vesteiro muito cedo. O Xavi tava treinando lá ultimamente, o Xavi, agora tá no Barcelona. Você teve alguma experiência tipo, boa lá, que você falou, cara, agregou muito? Eu, quando estive lá, joguei contra ele, ele foi pra lá pra jogar, ele ficou três anos jogando, depois ele assumiu como treinador. verdade. Ele tava ainda no time, foi o jogo que eu mais corri na minha vida, corri 13 quilômetros de 800 contra o time dele. É sério? Vai empatar 0x0. E o treinador falou, é você com ele, você vai marcar ele e se vira. Corri quase 14 quilômetros, velho. E quando eu chegava na bola, a bola já não tava mais com ele. O que o cara joga é um absurdo, assim. É a hora da realidade. Contra o Xavi, e foi o jogo que você vai correr na sua vida, mano. Vai correr na minha vida, pra marcar ele. Isso que ele tava aposentando, né, mano? E aí, cara, assim, de experiência que você perguntou, velho, tudo lá foi muito legal, assim. E é muito mais difícil você reinventar o seu futebol e adaptar. Quando todo mundo joga na mesma sintonia, velocidade e raciocínio, abertura de espaço ou ocupação de espaço, é um futebol mais fácil. Quando você tem que tirar algum coelho da cartola todo jogo, pra poder fazer um negócio diferente. Porque, assim, a responsabilidade é toda dos três estrangeiros. Não tem pra onde fugir. Seja pro lado bom ou pro lado ruim, nós fomos buscar vocês no Brasil, o problema tá com vocês. Se vira. Exatamente. Se vira. Então, assim, você se encaixar, enquadrar no meio de tudo isso, é bem complexo, assim, e é muito mais difícil jogar lá do que jogar aqui. Exatamente por isso. Então, essa reinvenção foi muito legal, cara. Uma experiência, primeiro, de vida, foi maravilhosa, espetacular. Eu vivi aqui um momento muito pesado, assim, muita concentração, muita viagem, muito... e eu cheguei lá, vi um outro cenário que o meu time não concentrava, não tinha viagem, não tinha... Eu pude curtir um pouco a vida lá e... e com uma cultura completamente diferente da nossa, assim. Então, foi uma experiência Mas também diferente, o contrário mesmo, né? Sério, é muito diferente, muito diferente. É muito. Mas muito legal, assim, ter essa convivência com os árabes. A imagem que a gente tem aqui dos árabes é completamente diferente do que você vivencia lá, sabe? Aqui você fala em árabe e você já pensa em guerra, bomba, em coisa maluca, atentados. Quando você chega lá, você vê que os caras são carentes e eles sofrem com esse preconceito com relação a eles, sabe? Então, para eles viajarem, tirar visto, ir para os países é sempre muito mais difícil e eles sofrem com isso. Eles têm dificuldade e eles falam e a gente comentava isso com eles, né? Pô, eu tinha vários amigos assim no clube que eu tinha essa liberdade de falar. Falei, pô, quando eu cheguei aqui, ficava olhando para vocês com essa roupa branca vendo se não tinha bomba por baixo, se não ia explodir alguma coisa aqui. Aí ele falou assim, quem vive em guerra são vocês no país de vocês, que não pode usar um relógio, não pode ter um carro bonito. A gente aqui, cara, é um maluco que explode alguma coisa. lá vocês têm maluco todo dia fazendo merda pelas cidades e vocês acham que a gente está errada. Aí eu falei, porra, cara, mano do céu. desejo sucesso para o podcast de vocês, na vida de vocês aí em Portugal, que eu sei que estão longe de um monte de gente, estão vivendo coisas diferentes do habitual, então que, pô, que Deus ilumine a caminhada de vocês aí, o programa, a vida particular, profissional. Obrigado. Foi um prazer, uma honra, obrigado pelo convite e sucesso para vocês. Tá, muito obrigado. A gente fica feliz, cara, o dia do Marco Antônio fala isso para a gente, tá ligado? É, né? A gente ficou sem palavras agora. É, muito obrigado, cara. Desejo isso demais. Muito obrigado, Sei bem o que vocês passam aí, longe daqui. Não, você passou pior lá no Catar. Faz muito, obrigado mesmo. Tenha força para encarar isso aí. Valeu. Abraço. Valeu.